Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVR Esportes, você confere Carol Santiago conquista a quinta medalha de ouro no Mundial de Natação Paralímpica em Portugal e ela ainda pode conquistar mais. O projeto recupera as histórias do confronto entre as seleções gaúcha e brasileira em 1972. No estúdio, a gente conversa com o jornalista Silvio Benfica sobre esse jogo inesquecível. Tem ainda ping-pong, judô, automobilismo e mountain bike. TVR Esportes no ar! Olá, muito bem! Sejam bem-vindos aqui ao TVR Esportes. E nós começamos o programa falando sobre a conquista da quinta medalha de ouro de Carol Santiago no Mundial de Natação Paralímpica. A atleta do Grêmio Náutico União fechou a participação individual no Mundial de Natação Paralímpica com mais um ouro. Venceu desta vez os 100 metros livre da classe S10 com um tempo de 59 segundos 62 centésimos. Ela soma agora cinco ouros na competição realizada na Ilha da Madeira, em Portugal. O ouro de Carol Santiago, campeã paralímpica três vezes em Tóquio 2020, foi o terceiro do dia e a quarta medalha do Brasil nesta quinta. Hoje à tarde, a pernambucana nada o revisamento 4x100, nada o livre. A delegação brasileira chega a um total de 41 pódios em todo o campeonato. A terceira melhor campanha. Um jogo que virou história. Seleção gaúcha, 3x3 com a seleção brasileira num beira-rio lotado. E um projeto vai recuperar as lendas e verdades desse confronto que completa aí 50 anos. O podcast Um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo, apresentado pelos jornalistas Kleber Grabowska e Silvio Benfica, traz áudios raros, entrevistas com grandes nomes do futebol sul-americano. E é sobre esse projeto que a gente vai conversar agora com o Silvio Benfica. Silvio, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente. Marcelo, muito obrigado. Bom dia para ti. Bom dia. Silvio, primeiramente, como nasceu essa história? Como é que nasceu esse projeto? Claro, o confronto é histórico, tem tudo a dizer. 50 anos hoje, completados hoje. Hoje. Mas como nasceu? Como é que nasceu? Ele começou, de certa forma, pela convivência minha com o Kleber Grabowska, trabalhando em rádio, trabalhando na Rádio Gaúcha, porque a gente sempre gostou de histórias, na verdade. E, nesse ano, se fortaleceu, na medida em que a gente se deu conta que seriam completados 50 anos, e o Kleber me convidou para fazer um trabalho em cima disso. Um trabalho multimídia, na verdade, porque esse é um primeiro momento, depois tem outros dois ainda ao longo dos anos, e principalmente no ano de Copa do Mundo. Nós estamos, Marcelo, no dia 17 de junho. Exatamente há 50 anos atrás, Porto Alegre viu, o Rio Grande do Sul viu, o maior jogo da história do futebol gaúcho, que foi Seleção Brasileira 3, Seleção Gaúcha 3, no estádio Beira Rio, com mais de 100 mil pessoas. E esse jogo só aconteceu, e virou, nesse primeiro momento, nesse projeto multimídia nosso, virou podcast, que estreia hoje, esse jogo só aconteceu por uma série de circunstâncias, de ingerências, mas especialmente pela não convocação do Everaldo, lateral esquerdo, que é a estrela que está na bandeira do Grêmio, o lateral esquerdo do Everaldo, que em 1970, no México, jogando, por exemplo, ao lado do Pelé, foi tricampeão mundial. E aí, em 72, o Brasil realizou aqui uma competição chamada Minicopa, muito pelo presidente João Avelange, que já trabalhava a sua candidatura para ser presidente da FIFA dois anos depois, e queria usar essa competição exatamente para isso. Só que o Zagallo não convocou o Everaldo, o único brasileiro que estava jogando daqueles jogadores e que estavam no México, que não foi convocado. E isso gerou uma espécie de segunda revolução varropilha, um levante gaúcho contra o futebol brasileiro como um todo, que acabou por tramitações dentro dos bastidores aqui da Federação Gaúcha, da CBD, cujo presidente era o João Avelange, hoje CBF, passou também pelo governo federal, pelo presidente Médici, na época da ditadura, circulou pelo governo do Estado. Foi uma coisa absolutamente fantástica o que aconteceu em termos de bastidores, e o presidente da Federação acabou convencendo o João Avelange, o presidente da CBD, que esse jogo deveria ser realizado em Porto Alegre. Um erro total do presidente da CBD, porque a seleção brasileira veio para cá com uma espécie de elemento absolutamente estranho. Alguns jogadores chegavam a dizer que, e estavam imaginando que precisavam de passaportes para entrar dentro do Rio Grande do Sul para jogar contra uma seleção gaúcha, que era fantástica, e que tinha, entre outros dois jogadores, entre outros jogadores, dois absolutamente de renome mundial. A dupla de zaga da seleção brasileira foi formada naquele jogo, talvez pela dupla de zaga, da maior dupla de zaga do mundo na época, que era o Elias Figueroa, o zagueiro do Internacional, e o Anchieta, que estava aqui e que tinha sido escolhido o melhor zagueiro da Copa do Mundo de 1970 no México. Bom, aí foi vaia em cima da seleção brasileira, 100 mil pessoas vaiando a seleção, vaiando o hino nacional, rasgando bandeiras, esse tipo de coisa. Então, há muitos elementos aí que nos levaram a concluir que a gente precisava fazer esse projeto. Bom, esse projeto, justamente, quantos são os entrevistados, como é que foi o processo de pesquisa nesse sentido? Nós ainda seguimos entrevistando, mas a gente já tem uma série de 25 entrevistas feitas. E aí entram ex-jogadores, como o próprio Figueroa e o Anchieta, que a gente entrevistou no Beira Rio, outros jogadores que participaram daquele jogo, restam poucos jogadores vivos, na verdade, historiadores, torcedores que estiveram no estádio, que eram crianças ou jovens naquela época e que ainda lembram de tudo. Então, tem uma série de entrevistas que a gente fez, cercando exatamente todos os detalhes referentes a esse jogo. Teve outros jogos após a seleção gaúcha, mesmo que após a seleção brasileira, vocês vão abordar também futuramente nesse sentido? Ou vai ser basicamente, basicamente não, mas no sentido, esse aqui que foi muito... Esse é o jogo, porque se completam 50 anos, porque foi o maior jogo, outros ocorreram, entre seleção brasileira e seleção gaúcha, mas foi, acima de tudo, o maior jogo da história do futebol gaúcho. Muito bem. Maravilha. Bom, esse podcast, são quantos episódios? São cinco episódios. Cinco episódios. Está entrando no ar hoje, Spotify e outras plataformas, o primeiro episódio. E depois, na sequência, a gente ainda terá mais quatro episódios, tratando de todos os detalhes do início ao fim. São, claro. Como tu disseste, é realmente, é um projeto que vocês futuramente pretendem, além do podcast também, é um trabalho por meio de... Multimídia. Multimídia. E com livros e tudo mais nesse sentido também? Com exposição, com documentário. Há uma série de coisas realmente previstas. O importante é o seguinte, nós estamos no ano de uma Copa do Mundo, e o Everaldo foi talvez o primeiro grande gaúcho a conquistar uma Copa do Mundo, e hoje é um jogador quase desconhecido para as novas gerações. Então, a gente também está fazendo um trabalho de justiça para cima de um jogador que realmente foi extraordinário. Depois dele, vários outros gaúchos acabaram se transformando em campeões mundiais também. Mas o Everaldo foi quem abriu essa porta. E tudo aquilo que cercou, a conquista lá no México, a chegada do Everaldo aqui, e o desenrolar de tudo o que aconteceu, porque o Everaldo foi um cara que morreu com 30 anos de idade num acidente na estrada. Imagina só, com 30 anos apenas. Ele foi campeão mundial com 26. Então, há muita coisa realmente a ser contada e que a gente começa a praticar no dia de hoje. Hoje, a partir das 5 da tarde, disponível no YouTube, no YouTube, todos nos canais de streaming, é isso mesmo, no YouTube a partir da tarde. Então, todos os episódios, todas as 5 da tarde, esses 5 episódios. Toda sexta-feira, exatamente? Perfeito, toda sexta-feira. Toda sexta-feira entra um dos episódios. A gente já está tratando da gravação dos outros, mas esse primeiro já está prontinho para realmente começar a ser acompanhado a partir de hoje. Maravilha. Silvio Benfica, falando justamente sobre esse jogo aí, que completa 50 anos. Silvio, você e o Kleber Grabowski, parabéns pelo projeto. Exatamente. O meu parceiro Kleber Grabowski, com quem eu trabalho em rádio há tanto tempo. Aliás, trabalhamos em rádio há tanto tempo. Mas ele é um pouquinho mais velho do que eu. Ele é um pouquinho mais velho, né? Você assistiu o jogo? Esse jogo chegou a assistir, não? Não, mas eu pergunto para ele como é que foi, porque ele estava lá. Não, na verdade, eu assisti. Eu tinha 17 anos de idade. Assistir, não. Ouvi. Eu estava no interior, já trabalhando em rádio, na Rádio Osório, ouvindo esse jogo. O Kleber tinha um pouco menos, mas também estava na estrada com o pai dele, ouvindo o jogo, esse tipo de coisa. E essa história vocês contam também no podcast. Também contamos. Show de bola. Silvio, obrigado, tá bom? Parabéns aí. Tá bem, Marcelo. Muito obrigado. Bom, a gente vai falar agora de judô. A atleta Eduarda Vaz, do Grêmio Náutico União, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro Sênior, disputado no fim de semana passado em Rondônia, no primeiro ano entre os adultos. A jovem judoca voltou de Porto Velho com medalha de bronze na categoria até de 70 quilos. Eduarda e o técnico Leandro Freire mandaram empolhimentos aí para o TVA Esportes e a gente vai conferir agora. É a minha primeira conquista em brasileiros adultos. É uma competição super difícil, ainda mais agora, que a gente está na corrida com pontos para o ranking para disputar a vaga no Atlético Olímpico no final do ano. Estou muito feliz com essa minha primeira conquista e que seja a primeira de muitos. A Eduarda é uma menina dedicada, uma menina talentosa e que está conosco desde a base, desde a formação, desde os nove anos de idade. A Eduarda na categoria sub-13 foi campeã brasileira e pan-americana, na sub-15 também campeã brasileira e pan-americana, na sub-18 também repetiu o feito e na sub-21 foi vice-campeã brasileira e medalhista no Campeonato Pan-Americano e também foi medalhista nas Olimpíadas da Juventude em Buenos Aires. Nós nos dedicamos muito, treinamos de duas a três sessões de treino diariamente no clube, final de semana, feriado e a estrutura do clube é importante para que a Eduarda tenha essas conquistas, assim como outros atletas nossos que estão se destacando no certame nacional e internacional também. A gente só tem a agradecer pelo trabalho desenvolvido e que a Eduarda vem desde pequena colhendo frutos e agora está chegando na classe principal e se dedicando muito para conquistar mais medalhas e quem sabe uma medalha olímpica. Bom, e neste domingo tem o primeiro mountain bike portão, um evento para o pessoal curtir ciclismo e natureza. O biker Thiago Peninha da Costa manda um recado. Boa noite pessoal do TVE Esportes, aqui quem está falando é o Thiago Peninha passando aqui, invadindo a programação da TVE Esportes para dar um belíssimo recado para vocês. No domingo agora, dia 19, vai acontecer um dos maiores eventos, um mega evento na cidade de Portão com largada às 9 horas da manhã do Recanto Família Krug. O evento vai disponibilizar para todos os inscritos no site do Bike do Brasil uma camiseta exclusiva, café e um café da manhã com torradas e geleias feita com produtos orgânicos. Então não perde tempo, vem se divertir com a gente e ter uma das melhores experiências que vocês vão ter em cima da bicicleta. Bike é vida, bike é saúde, bike é tudo de bom. Então eu encontro vocês no domingo, dia 19, largada às 9 horas da manhã, Recanto Família Krug. É só procurar aí Recanto Família Krug, vai encontrar um lugar belíssimo e lindo para passar um ótimo domingo com a gente, pedalando, se divertindo e tendo uma ótima experiência. Valeu galera, grande abraço aí, conto com a presença de todo mundo. Vamos! Muito bem, e neste sábado também tem o estadual de ping-pong em Campo Bom. Olá amigos, todo Rio Grande do Sul, aqui é o Cedro Arrovac da Federação Gaúcha de ping-pong. Estamos aqui na sede de paineira com uma turma aqui toda da sede treinando para a etapa agora que vai ter do Campeonato Gaúcho de ping-pong em Campo Bom no próximo sábado dia 18. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que é o treino pessoal. Vamos lá pessoal, como é que é o treino? Treino para o pessoal para se preparar para a etapa do próximo sábado nessa sede aqui de abril em Campo Bom de esporte que é de paineira. Toda a galera aqui treinando e se preparando. Aqui nós temos equipe da Sabine, temos equipe da Asp, temos equipe também das Canoas Delta e todos vocês estão convidados para comparecerem na etapa nesse próximo sábado a partir das 14 horas. Um grande abraço e esperamos vocês lá pessoal. Muito bem, Campo Bom. Bom, e no automobilismo todos os caminhos levam ao Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, palco da terceira etapa da Império Endurance Brasil. O campeonato dos carros mais rápidos do país teve vencedores diferentes na classificação geral nas corridas anteriores em Goiânia e Interlagos. Em Santa Cruz do Sul, os protótipos da categoria principal, a P1, vão em busca do primeiro triunfo do ano. Um deles é o Tubarão 11 da equipe gaúcha MC Tubarão, após uma estreia discreta na etapa anterior, agora pintado de vermelho, o Bólido terá como pilotos uma dupla do Vale dos Sinos, o campobonense Tial Andrade e o jovem novo hamburguense Arthur Leist. A largada das 4 horas de Santa Cruz está marcada para as 11h30 da manhã. Bom, TVA Esportes vai ficando por aqui e a gente volta amanhã a partir do meio-dia, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.